O plano safra é um instrumento em que o governo oferta recursos e financiamento a condições especiais para estimular a atividade da pesca e da aquicultura. A nossa meta estabelecida é sairmos de 600 a 700 mil toneladas hoje produzidas para 2 milhões de toneladas e na área da pesca extrativa de captura sairmos de 760 mil toneladas para 1 milhão de toneladas. O Brasil deve chegar até 2020 com 3 milhões de toneladas, seja da pesca, seja da aquicultura, fazendo com que o país, inclusive, passe a ser protagonista, estando entre os cinco maiores ofertantes de proteína de pescado de todo o planeta. Efetivamente, que política de governo está sendo feita para que essa meta seja alcançada? Nós estamos fazendo um monitoramento. Primeiro, identificamos quais são os estados que têm maior capacidade de ampliação de cultivo. São sete estados que envolvem esta agenda, além, claro, de estimular os demais estados da federação. Mas, quando fazemos essa estratégia, nós estamos olhando águas da União, principalmente em reservatórios, hoje já existentes, e, claro, o estímulo para a atividade de tanques escavados, espalhados por todo o nosso país. A nossa intenção é convencer e mobilizar os estados a agilizar o licenciamento ambiental, a garantir que haja simplificação desse licenciamento, garantirmos com que os processos de concessão de águas da União sejam mais ágeis e as licitações sejam onerosas e não onerosas também possam ser destravadas. E, com isto, o espaço nas águas da União para cada demandante seja assegurado e o mesmo possa iniciar o seu cultivo. Com estas ações, nós conseguiremos atingir a nossa meta na atividade da aquicultura. Na atividade da pesca, é uma outra agenda. Aí passa pela agenda da gestão pesqueira para garantir capacidade de captura e garantia de preservação dos nossos estoques pesqueiros, sem risco de eventualmente termos qualquer prejuízo ambiental, como também um investimento em tecnologia, renovação de frota, garantia de diminuição de desperdício das capturas. Sem dúvida, estas são ações que irão ser determinantes para o cumprimento das nossas metas. Qual que é a produção atual e o Brasil importa ainda o pescado? E o que representa hoje no PIB nacional o pescado? Hoje, o Brasil ainda, lamentavelmente, não é autossuficiente no seu pescado. Nós ainda importamos algo como 411 mil toneladas de pescado. Na captura, temos 760 mil toneladas de produção e, na atividade da aquicultura, temos algo como 600, 700 mil toneladas de acordo com a fonte estatística. A nossa meta principal e inicial é sermos autossuficientes e, a partir daí, ampliarmos a nossa participação para que possamos contribuir com a balança comercial, fazendo com que haja o fortalecimento da exportação. Hoje, o Brasil exporta muito pouco. Hoje, nós estamos exportando algo como 135 milhões de dólares apenas, que é uma participação um pouco mais de 1% de toda a atividade de exportação de proteína do nosso país. E, ao momento em que estamos falando de um Brasil que é líder na exportação do cultivo de carne bovina, líder na exportação de cultivo de frango, é o quinto maior exportador na suinocultura, nós podemos também incluir nessa agenda de oferta de proteína para o mundo. E nessa oportunidade de uma nova fronteira a se somar às demais, nós podemos incluir seguramente a aquicultura e a pesca como uma nova agenda para o Brasil. O potencial tem, né? E o que, por exemplo, a aquicultura, qual que é a meta nos próximos cinco anos? O nosso potencial é extraordinário. Nós temos terra em oferta, em abundância. Nós temos grãos, que são os componentes necessários para a produção de ração, que é o maior custo da aquicultura. Nós temos... o governo está absolutamente direcionado a fortalecer a nossa logística. E nós temos a maior província de água doce do planeta e, além de 8.500 quilômetros de costa oceânica. Portanto, todas as condições para que o Brasil seja protagonista na aquicultura. E é por isso que nós estamos com essa meta ousada de crescimento de mais de 20% ao ano, para que, com isso, estejamos gerando emprego, gerando renda, atividade econômica, inclusão social e colaborando com o crescimento do Brasil. Ministro, e o consumo hoje? É satisfatório? O Brasil precisa comer mais pescado? Como é que está sendo feita essa questão de estimular esse consumo? Nós ainda consumimos abaixo da média mundial. A média mundial gira em torno de 12 quilos ano por habitante de proteína de pescado. Hoje o Brasil ainda produz e consome percapitamente cerca de 10,6 quilos apenas. Então, nós temos um avanço para apenas atingir a meta mundial, o mínimo que está orientado pelos órgãos de saúde. Se nós formos para a média mundial, nós vamos para 19 quilos. Portanto, nós temos condição de dobrar se formos nos equiparar à média mundial. E, claro, se formos analisar países com uma cultura gastronômica de maior consumo de pescado, só para você ter uma ideia, eu acabo de dizer que o Brasil consome em torno de 10,6 quilos. Portugal consome 57 quilos ano. Portanto, nós ainda temos muito a crescer e isto também é uma oportunidade, porque só a nossa população, tendo a compreensão da qualidade da proteína, os benefícios do consumo da proteína de pescado já fará com que haja um mercado aberto, o que estimula que o pequeno produtor, através da agricultura e da aquicultura familiar, e aqueles de larga escala, possam estar envolvidos na atividade do cultivo. Ministro, o pescado ainda é muito caro no país, as pessoas reclamam disso. E com essa produção maior, a tendência é que o preço caia e que chegue para o consumidor um preço mais razoável? A nossa intenção é exatamente aumentar a oferta. Aumentou a oferta, nós diminuiremos o preço. E além de aumentar a oferta, nós temos que baratear o custo da cadeia do pescado, seja viabilizando estruturas necessárias que compõem a atividade tanto da aquicultura quanto da pesca. Nós estamos discutindo internamente no governo a equiparação dos benefícios tributários da ração da piscicultura e da aquicultura em geral, principalmente PIS e COFIS, se equiparando aos benefícios da ração de outros cultivos de proteína. Nós estamos também investindo em infraestrutura para reduzir na área da captura os desperdícios, com apoiamento e o Plano Safra financia embarcação para renovação de frota, investimento em tecnologia que possa adequar as nossas embarcações. Todos os esforços para que aumentemos a oferta, possamos diminuir o preço do pescado na mesa das pessoas e estimular a população a comer pescado de qualidade. O Ministério tem estimulado o produtor agricultor familiar no transporte, no congelamento dessa produção dele. Qual o incentivo que hoje o Ministério dá a esse pequeno produtor? Primeiro nós estamos em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para inserir na estratégia dos assentamentos da agricultura familiar a atividade da aquicultura. Lembrando de que foi-se o tempo em que a agricultura familiar era de subsistência. A presidenta fez questão de destacar isso. Hoje a agricultura familiar cada vez mais se especifica, se qualifica para ser competitiva efetivamente. E nós queremos que dentro da relação dos cultivos, a atividade da aquicultura, com olhar atento à psicultura, possa ser inclusas. Em paralelo a isso, o governo disponibiliza infraestrutura, com caminhões frigoríficos, com fábricas de gelo, com caminhões feira, todas as condições necessárias para que a logística de distribuição seja assegurada para o pescador e pescadora. Nós ainda temos condição de crescer nesta captura com absoluta sustentabilidade, sem que haja qualquer tipo de conflito com o meio ambiente. Desta feita, nós estamos dialogando com o Ministério do Meio Ambiente e implementamos já os Comitês Permanente de Gestão, que é o fórum de debate e discussão com o pescador, com o armador, com o empresário, mas também com o trabalhador, com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Pesca, onde debatemos e discutimos qual é a capacidade de produção de cada espécie em cada região do nosso país. O que pode ser pescado, aonde pode ser pescado, como pode ser pescado e de que forma pode ser pescado. Desta feita, nós garantimos que a atividade continue crescendo, mas ao mesmo tempo temos a certeza e a segurança que não temos qualquer risco de comprometimento destes estoques. Mas quero destacar também que a nível internacional, o Brasil está dialogando para ampliar a nível oceânico a captura do atum. O Brasil ainda não atingiu a cota que está disponível para o nosso país. Portanto, nós podemos crescer, inclusive, na quantidade de captura de atum, que é uma espécie que cada vez mais ganha importância para o Brasil. Legenda Adriana Zanotto